e vamos lá estamos de volta com mais um vídeo mais um survival então é isso aí galera estamos aqui de volta em conor exiles é isso aí vem cá amigo hoje eu vou usar o seguinte que não fazer uma tom bosta tem que escondido e que oculto aqui nessa região que eu tenho que achar ele ainda cara não é o rei tumular não rei tumular já foi pro saco aí no vídeo passado aí é um outro boss aí um boss mundial aí é igual aquele da árvore a gente matou também no vídeo passado ali mas antes disso vamos guardar umas coisas aqui galera peraí que tinha que esqueci acabei te pegando aqui mas você mais atrapalha aqui nesse barraco que ajuda né fica no meio do caminho aí já viu né é só nóia é bom vamos guardar os itens aqui eu guarda você não você não guarda você não vou precisar disso aqui agora ou vou não não vou não é você também não também não esse rango que vamos vamos colocar fazer aqui de uma vez deixar o rango daquele jeito amigo faz aí o bifão costelinha nós vamos lá organizando isso aqui cara que nós tá uma bagunça doida cara couro é aqui bom ficar aqui porque não fazer uma armadura vai pra frente e é maroto então a gente tem que guardar tudo deixar tudo no esquema pá vamos lá um shift dragão aqui eu acabei matando um dragão na cidade sem nome cara eu gravei o vídeo fiz tudo direitinho quando eu fui ver o áudio não saiu cara rapaz eu fiquei revoltado cara é assim mesmo ganha a vida é assim o papel aí caramba assim mais coisa que ainda vamos lá enxofre aqui é o dragãozinho que foi mais matar ele ganha aqui o que mesmo aqui rapaz aqui é colocar mais cor também né tem os seus merda mestre armadura aqui fracote aqui né mas tá de boa vamos ver se vai caber não tem que colocar um baú aqui cara um baú aqui pra vem cá um baú aqui pro mestre armadura aqui cara bom tem que colocar um baú aqui pro mestre armadura se não fica complicado isso fica aqui bom essa arma da fire vamos fazer o seguinte e aqui tem o que aqui tem o metal de estrelas que a gente pegou no vídeo passado e aqui dentro tem mais metal bom até que eu tô leve né mas tem mais bife aqui bom você fica aqui que suco deixa eu ver se ainda tem base ao químico pra fazer tenho tem mais tem ainda tem base ao químico pra poder fazer a fazer a poção aqui do estado de barbosa concentrada tem que pegar um alquimista nomeado que tá osso hein fica gastando isso tudo aqui ó tô no sal gasta um alquimista que não é nomeado gasta material por bosta vou deixar a flecha jogar fora canecão fica aqui que eu vou te colocar no chão você também pô comida já tem muito aqui hein tem que guardar essa comida na geladeira cara olha esse sangue aqui fique aqui é aqui mesmo que tô colocando o sangue é acho que é né nossa cara ó uma coisa que eu não tenho organização é no cona cara ó só bagunça como essas frutinha de uma vez aí bexiga d'água fica no esquema pra cá orbe gasoso fica aqui você também fibra come esse ovo pena cara eu tenho que fazer um um lugar só pra lixeira cara só pra lixeira deixa eu ver uma coisa aqui cara aqui tem umas armaduras aqui vamos colocar essa lixeira aqui não lá de fora tem um lugar só pra lixeira cara cadê tá aqui aí só pra lixeira vamos lá depois eu organizo tudo e não vai caber mais não cara já tem coisa por bosta aqui cara deixa eu catar isso aqui colocar lá na no baú das armaduras cara esse couro também saco dormir aqui talvez não precise opa base alquímica ó tudo que eu vou catando matando aqueles simérios ali cara eu vou colocando aqui vou então derretendo aqui na recicladora acho que vou até derreter isso aqui cara nem vou colocar lá na com isso aqui dropa os montes pá tá cap da falha vai vai pro saco também tocha 14 minutos tom c de 3 vai pro saco semente de planta de leão não quero senão porção da alma perdi não sei pra que serve isso aqui galera esse negócio que peguei do evento aí cara falar nisso cara até agora não apareceu não hein bom vamos colocar essa carne aqui deixando no esquema aqui deixa eu ver esse porrete aqui tem que levar 2 cara se não dá zebra jogue isso fora fora água foguenta não vou precisar disso agora vai pro saco rapaz só lixeira aqui cara não vou ter que eu vou lá no boss senão vou ficar aqui o dia inteiro aqui cara arrumando isso vamos lá vamos lá derrete vamos lá dá o couro aqui cara ao leg ao leg vamos lá coloca aqui couro aqui cara não vou ficar deixando na mesa ele não senão veneninho você fica pra cá glândula volátil rapaz essa pena aqui cara essa pena aqui eu vou colocar isso aonde acho que vou colocar isso aqui cara aqui mesmo cara fica aqui por enquanto cara nossa tem que me organizar opa a poção tá aqui ainda tem que saber porque que serve essa poção da alma perdida aí cara eu não sei porque que serve isso cara já perdi umas duas aqui já porque tinha mais bom vamos picar a mula ó estiloso hein tem que arrumar esse barraco aqui tá feio por bosta aí ó meus aposentos aqui tá como daquele jeito aí ó bora lá cara e o escravo vambora siga-me siga-me que os azulão vai vir quente né gente peraí peraí uma coisa importante tá aqui já que suco tá aqui opa canecão tá aqui cara e deixa eu puxar uma fora aí ó isso tá com a sopa aí opa metal de selo aqui também cara ó gelo negro só guardar isso aqui cara guardar na fornalha guardadinha aí amigo ó ó fica no chão aí pra tomar tomar uma depois ainda tem um canecão aqui né vamo lá ó vamo passar por aqui já desceu um cacete em que azulzulão ali que eu já vi que já vai vai colar igual carrapata atrás da gente mesmo ué até que não hein é o lag é inútil tá enxergando não rapaz tá meio bobado que foi tá bobado hoje chegando na hora de pico os inimigos ficando como tá bobado hein rapaz vai escurecer cara nossa pior hora que eu vim pra poder matar esse boss aqui cara que isso vambora 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 azulão tá aí rapaz tem um montão lá em cima opa vai lá cai desce o cacete neles aí tchau calma eu não vou acho que nem o isso foi lá poder pegar aquela como é que chama uma essência ali poder fazer um o fogo bruxo mas nem vou pegar isso não velho tá doido que sessão hein que sessão hein lakai tomou aí hein olha o negócio é o seguinte eu vou esperar amanhecer porque senão vai ficar muito feio isso aqui não rola não cara vamos esperar amanhecer cara até lá bom amanheceu aqui né nem parece né mas tá amanhecendo e é melhor pra enfrentar aquele bicho ali é de manhã cara até a gravação fica melhor cara porque senão fica um escuridão doido cara uma uma porcaria cara cara eu não tô lembrando onde que é o raio do boss cara onde que é o onde que é o miserável cara cara eu lembro que tinha um boss por aqui cara nessa região cara um boss global cara tô achando que ele tá pra trás aqui cara nossa tá te juntando aí pra ajudar né se não fica feio né tchau bom nem vou pegar nada aqui não porque eu já me perdi aqui cara não tô achando o boss e pelo jeito não é aqui cara não é aqui eu sei que tem um outro boss eu sei que tem vamos lá vamos nele lá bom o boss é por aqui cara o azulão tá vindo ali atrás ali hein encheu o saco acho que é nessa região aqui cara é nessa região por aqui é a funcon cara ela deveria de encher o mapa cara de mais criaturas mas não até que tem cara tem por exemplo igual esse boss aqui que nós vamos ver aqui opa que isso aqui lobos lobinho chega o rei aí é até que tem cara a funcon até que coloca uns meio repetitivo mas coloca só que cara esses bosses deveriam ser mais difícil mais difícil de matar e eles deveriam dropar algo raro cara tipo assim pô coloca uma armadura um set de armadura ou então uns dois três set de armadura que dropa nesses boss mas coloca o o bagulho difícil cara pra poder a galera matar em grupo ou então matar solo mesmo mas difícil de dropar cara pro cara poder ter uma porcentagem ou então fazer é fazer alguma build alguma coisa assim pra poder você conseguir esse tipo de item raro e único é poderia fazer isso cara e aí ó nossa cara aí eu ia manter a base viva no jogo né olha lá olha lá olha lá o bichão lá amigo ó senti o meu cheiro já ó e aí rapaz vai matar o lobinho aí ou tá vindo até de mim rapaz ele tá vindo até de mim cara mata aí lacaio olha só murrão cara lacaio meu filho tá olhando não tá cagando de medo nossa tomou uma galhada na cabeça voou longe cara mata aí o lacaio tá delirando cara vai meu filho nossa cara vai morrer aqui ainda até que enfim cara toma que suco aí toma que suco vamo lá vamo lá isso aqui deve ser contusão né cara porque ele não deve tomar sangramento não vai vai quieta não amigo o berzenko tá level 20 é o bichão ele nossa voou igual um boneco de pano você tá doido bom vamos ajudar aqui né senão fica feio né cara vai ai nossa cara toma que suco aí toma que suco e não cara já era amigo foi pro saco mas é que é o bicho pode ter um arco aqui até aí tem umas bomba aqui ó vamo aí ai ó o bicho boa brabo ai ó toma vamo lá rapa eu tô gastando bomba longa pronto já era é isso aí foi pro saco nice maravilha é isso aí lacaio parabéns deixa eu ver aqui rapaz ainda é possível que eu não trouxe chave mestra pô eu acho meio doido cara você matar o bicho aqui e pegar é carne cara parece que é uma criatura podre agora é um negócio seguinte o baú onde tá o baú desse 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 boss aqui nunca achei o baú desse boss aqui se vocês aí sabem onde que tá o baú desse boss deixa no comentário aí porque eu nunca vi opa nossa só foi falar o baú aqui então eles colocaram o baú que antigamente não tinha não tinha esse baú que antigamente antes não tinha deve ter alguma atualização que eles deram aí trouxeram o baú bom vamos ver o que tem aqui agora opa ah não de novo cara bico do corvo um martelo de guerra que mistura um pique com o martelo lendário fratura pá bom provavelmente eles devem ter autorizado e colocado o baú aqui porque antes não existia esse baú e os baús geralmente quando você pegava eles abriam e ficavam no no mapa eles não sumiu como estão sumindo agora mas já deve ter bem tempo né que eles atualizaram isso aí pra isso o que é aquilo ali cara nossa lobinho rapaz o boss mandou mandou o lobo aqui em cima cara é amigo deu pra ti não hein rapaz falar nisso tem um lobo branco aqui cara um lobo boss branco bom bom deixa eu dar uma olhada nessa arma aqui 55 51 opa essa aqui é melhor hein perfuração 49 nossa esse bico de corvo aqui é melhor cara mas também é de duas mãos cara por isso mas é massa massa aqui hein ó nice bom vamos ver se a gente acha um lobinho branco tem por aqui cara ele é boss bom se não estiver me confundindo aqui né achei por aqui mesmo hein opa tem um bicho aqui é bobear é aqui não tá aqui não aí ó os camaradas tá comendo a carne aqui ó não tá nem percebendo que eu cheguei ó tão hipnotizado opa viram só viu porque meu lacai apareceu cara tem um lobinho branco por aqui cara eu sei que tem e tem também o filhote dele hein bom antes tinha eu lembro que tinha você conseguiu o filhote do do lobo branco aqui não aqui né mas por esse lado de cá bota o mamute ali cara eu podia matar ele poder pegar o pegar pelo hein cara pelo menos eu vou chamar a atenção daquele urso também ali hein vai lá lá cai ó desce o pau lá ó tem um outro bicho tá atacando ele aqui cara ah esse lobo aqui ai ih apareceu mais um ali hein sabe que é o branco ah não é um quake tá doido mas mamute demora a morrer cara tem uma tanha na daga ó o raio do lobo aqui cara esse ataque ele é massa hein vai pra lá lobo tá doido rapaz o lobo tá querendo enfrentar um mamute do tamanho do bicho cara você é doido ó o coelho também o coelho acho que ele entra na briga também aqui ó apareceu outro lobo aqui cara daqui a pouco vai vir o urso vai vir o girafa vai vir tudo aqui tá doido oi olha aí o servo já tá ali já ó um sangramento aí amigo nossa mais louco mais lobo cara nossa tem outro mamute vindo ali cara nossa tchau pronto resolvido rapaz rapaz foi um combo de colocar esse mamute aí pra você montar neles né cara pete cara ia ser da hora em rapaz aí eu tô falando que tá vindo o os bichos tudo ai ó daqui a pouco eu vi o zoológio inteiro o urso eu acho massa cara podia poder montar no urso cara rapaz o urso não sabe em quem bate em quem ele bate cara ele vince no coelho olha lá o coelho aí é o único que se deu bem nessa vazou lá opa vem cá maravilha coraça grossa é isso aí coraça elefante pelos moto cheião cara vamos vazar lá caio bora desse lobo branco pra lá cara vamos lá tô morrendo de fome ainda também cara bebe uma água pronto come uma refeição completa aqui pá olha lá que coisa feia cara todo vídeo tem que falar tem que falar porque ó ó aqui é muito feia cara que que é isso cara Funko não vai arrumar isso não cara pode ter certeza não vai arrumar mais se até hoje não arrumou não vai arrumar mais hoje teve um update aí né consertar alguma alguma zebra deles aí bora lá caio estamos chegando em casa aí nosso feitor aí ó do evento pá ó vou lembrar vocês aí tá esse feitor aqui a Funko disse no fórum que não não vai colocar ele é depois do do evento tá ou seja esse feitor é raro quem pegou pegou quem não pegou não pega mais então você aí corre atrás desse feitor aí ou então desses dois lá caio masculino feminino não consegue derrubar porque foi um erro deles lá que depois que foi é ver que cometeram esse erro mas deixaram mas quem pegou pegou quem não pegou não pega mais não então é um item raro vai ser um dos itens mais raros né aquilo ali quem tem tem quem não tem amém bom então é isso aí galera a gente vai ficando por aqui esse foi mais um episódio rápido aí do Conor Exiles pra gente manter a base do Conor viva né então é isso aí galera vamos ficando por aqui até o próximo vídeo fui